Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal! Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal! Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal! Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal! Eu sou Walter Lopes e esse é o meu canal!